O desmatamento na Amazônia foi mais de 11 mil quilômetros quadrados no último ano. A Amazônia tem o maior índice de desmatamento em 12 anos. Você, com certeza, já esbarrou numa notícia dessas. Mas você sabe de onde vêm esses dados? Não sei. Vem comigo que eu vou te explicar. Oi, galera. Eu sou Priscila Tapajuara. E hoje, mais uma vez, vamos falar sobre o desmatamento na Amazônia. A Amazônia está sendo devastada. E tem muita gente que não está nem aí para isso. Mas tem gente que está de olho para não deixar nenhum pedaço de floresta ir abaixo sem a gente saber. Eu estou falando do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, que, vamos ser sinceros, poderia ser chamado os olhos da floresta. E não sou eu que estou dizendo. Uma das mais protegiadas revistas científicas do mundo. A revista Science carimbou em suas páginas. O monitoramento por satélite da Amazônia brasileira é a inveja do mundo. O Brasil tem o maior programa de monitoramento de florestas do mundo. E uma renca de técnicos do Equador, México, Bolívia, vem para cá tentar aprender um pouquinho com quem sabe das coisas. Quer entender como é que funciona a super operação dos caras? Deixa que eu te explico. As principais operações do INPE funcionam em Belém, no centro regional da Amazônia. Um prédio que o Instituto inaugurou em 2009. Iniciado em 1988, o programa de monitoramento da Amazônia por satélite é um dos motivos por trás da expressiva queda nas taxas de desmatamento na série histórica. Sim, você não ouviu errado. Podia ser bem pior. Em 2012, a destruição da floresta alcançou os 4,6 mil quilômetros quadrados. O menor índice desde que os satélites começaram a apontar para cá. Parece muito. E é. O número equivale a mais de 30 campos de futebol arrancados do solo a cada dia durante um ano inteiro. Mas para quem tinha, até a virada do século, uma média de 16 mil quilômetros quadrados derrubada por ano, a taxa já é considerada um avanço. E como é que ele chegou a esses números? Através do PRODES, o Programa de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite. Mesclando tecnologias de coleta de informação por satélite, como sensoriamento remoto ou geoprocessamento, o sistema passou a calcular quantos quilômetros quadrados de floresta vão ao chão por ano. Só que talvez a etapa mais importante desse processo é o que acontece depois, a divulgação dos dados. O pessoal do INPE divulgava o quanto era desmatado por estado e o total do bioma. E, em 2003, passou a divulgar na internet os mapas digitalizados e detalhados do estrago que estão fazendo nas nossas florestas. Com os dados nas mãos, os órgãos de fiscalização deixam suas operações muito mais precisas. Esse é um ponto bem importante. Não adianta conhecer os dados e não fiscalizar. Sem a devida fiscalização, a situação vem piorando a cada ano. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, a taxa de desmatamento ultrapassou 11 mil quilômetros quadrados. Aliás, para falar nisso, o INPE ainda tem um outro sistema de monitoramento, o DETE, que emite alertas em tempo real, exatamente para apoiar as ações de fiscalizações. Mas deixa que eu te conto melhor essa história em um outro vídeo. E aí, deu para entender a importância do INPE? Se curtiu o vídeo, deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações. Toda terça e quinta tem vídeo novo por aqui. Reload! A gente descomplica a notícia.